Fala nação rubro-negra. Vamos para mais notícias do mais querido do Brasil, o nosso Mendão. Mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, para ficar por dentro de todas as novidades. Sem enrolação, vamos logo ao que interessa. Fábio Santos é letal. Agora a fé se volta para o ídolo, e quase santo Cássio. A cobrança de Felipe Luiz ganha fôlego à campanha de canonização. Um depois do outro, atletas de Flamengo e Corinthians tentam suas chances na loteria da grande área. Jogam com o coração de quem só pode torcer. Certo apenas é que Fagner passará a noite em claro. Ao artista previamente conhecido como Gabigol, resta rimar sua vida com o Flamengo. Dar seu show. É um príncipe possuído. Evocando os mais intensos sentimentos das profundezas da alma rubro-negra. O anfitrião do subterrâneo. E quando o Matheus Vital atualiza o Roberto Bádio em 2022. Nos pênaltis, essa nação chamada Flamengo tem a chance de um novo tetra para chamar de seu. Caberá a Rodinei, um lindo homem do povo, colocar o ponto final na história. O coema antigo dizia que no inferno está escrito Abandonai toda a esperança, aquele que por aqui entrar. Eis que no futebol, a esperança é a primeira a chegar e a última a ir embora de campo. O maior heroísmo pode vir do mais improvável dos personagens. É o imprevisível, o indefinível, o inquestionável. E aí Obrigado.